E aí gente, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Facena Gamer. Agora continuando a nossa segunda parte do Dirt 4. É, isso aí. Rally só foi uma primeira parte. Agora a gente vai entrar aqui no Land Rush, né? Land Rush é tipo corridas de stadium, só que de terra, né? Eu acho até interessante. Eu não digo que vai durar muita coisa e tal. Vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo com o Dirt 4 na parte do Rally, que seria a questão de só a gameplay, só no início aqui que eu falo, tá? Aí está tudo gameplay. Então, qual é a coisa que eu já tô apresentando aqui? Eu vou correr a de Bugri ali, né? O Buggy Challenge. É, aí a gente vai ver aqui depois que a gente faz. O bom, vai ser com as picapes que realmente são de Land Rush, depois, logo em seguida. Então, é isso. Eu comprei o Bugri dentro da equipe. Já, já tá preparado. E gente, peço desculpa pela minha voz. Eu fiquei doente semana passada. E, então, vai ter o problema aí de estar com essa voz. Mas eu já tô melhorando. Eu já tô gravando no final de semana. É, mas qualquer coisa eu já vou avisando aí. Por isso que minha voz tá meio bichada, tá? É, então é isso. Vamos lá para o Land Rush aqui do Dirt 4. E a gente vê aí como vai ser. Veja até se vocês gostam e tal. Qual é a coisa eu vou tentar. Eu acho que vai ser bem curta essa parte de Land Rush no Dirt 4. Mas vamos ver aí o que acontece. Vamos lá, então. Vamos lá, então. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Alright, get ready A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Ah, isso é muito rápido. 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 Vamos lá. 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 Música . 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí